Pingo, para quem está chegando agora, sou eu. Ele acordou bem cedo, tomou café da manhã e foi para a escola. Depois da aula, ele almoçou e ficou jogando videogame. E tomou banho. Parecia um dia como outro qualquer, mas não. Era o dia do aniversário do Pingo. Pingo comemorou o aniversário. Foi uma festona. Ele se divertiu muito com os amigos. Ai, ô amigão! Dá para parar de chacoalhar isso aí? Porque eu já estou ficando enjoado. Quem disse isso? O Pró-tão-tão-tão! Adorei! E você... Você eu vou chamar de Lelé! Gostei! O Pró-tão-tão-tão e o elétron-lelé!